Bom dia, boa tarde, boa noite família Agora que você estiver assistindo esse vídeo Mais um vídeozão Vlogzão aqui Na rua aqui pessoal, vou fazer um vlog pra vocês Daqui agora Na rua, acompanha aí o vídeozão Aí pessoal, começando o vídeozão, a pracinha aqui Tamanho esse pé de goiaba pessoal, ó A pracinha Ficou bonita 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 Um vlogzinho pessoal de levar aqui Caminhando Dá pra fazer até o piquenique Família aqui ó Tô fazendo piquenique Tô fazendo piquenique Tem uns banquinhos ali ó O pessoal coloca Aqui ó, uns banquinhos Conversar, bater um papo, botar as fofocas em dia O banquinho, as pedras Pracinha da hora Ficou bonita Olha Um vlogzinho na rua Olha Olha a visão da pracinha Pra gente trabalhar agora Eu deixei o carro no mecânico lá Pra fazer a funeraria do carro Aí Doido da caminhada Essa rua aqui Rua Dá um zoom aqui ó Rua Arnaldo Águia Barbosa Um vlogzinho De leve Pra vocês conhecerem a rua de São Paulo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é bem tranquilo pessoal Tudo no asfalto, tá vendo? O asfalto aqui foi feito agora a pouco A menos eu vi o asfalto E aqui nós estamos indo pra padaria Canaã Fazer o pãozinho da manhã Um lugarzinho da hora família aqui né Bem tranquilo Quem me deu essa ideia também De fazer um vlogzinho andando assim Mostrando a rua família Foi o David aí Faz um vlogzinho andando Olha aí ó Essas casinhas bonitas né Aqui é a rua Sandoval Meirelles Aquela praça onde nós gravamos ó Subindo aqui naquela praça Que nós gravamos lá pro nosso amigo David Nosso inscrito aí Bem tranquilo aqui ó Desenvolvei a rua aqui só pra padaria Bem calmo né Bem tranquilo Uma quarta-feira calma Eu já vou chegar meio atrasado Família que eu chego de 5 horas né Quando eu venho de carro né Mas como eu venho de pé Aí da casa Da onde eu moro pra cá É uns 15 a 20 minutos andando Olha o estilo ó Carro arrumado né Fazer bonito Aqui faz faixa, prato, adesivos Eu vou ter que vir aqui Eu vou ter que fazer adesivo Pra pôr num Num carro Pra adesivo Pra onde vocês verem eu Com o carro parado vai tá o nome lá Roupa Nonestinho Sonhador Oficial 2023 Ali pessoal a lojinha faz adesivo Já tem um negócio de cabeleireira ali ó Cabeleireira Aqui Só nasceu pra tudo família Outro comércio aqui Comércio de roupa Aqui do outro lado Adega Ração Aqui Aqui é a rua que vai pra padaria Canaã Passar o pessoal aqui Passar no Não gosto de ser filmado não Aí ó Rua padaria pro Canaã Aqui chama Rua Rua Cubas de Mendonça Comércio aqui ó E ali já tá padaria já Um droguezinho De leve pra vocês Aonde vai chegar no ponte Casa de material de construção família Tem tudo aqui ó Ali o açouga Já padaria Canaã Do lado do açouga Tem até um negócio de açaí no meio ó Aqui borracharia ó Ó a visão da venda O droguezinho leve O vídeo de hoje foi esse Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Modestino Senador Oficial Primeiro de 2023 Só botar o arroba E já vai direto pro canal Vamos atravessar Fica com Deus pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau